Profissionais importantes para movimentar a economia local. Eu estou falando dos feirantes, em especial os que trabalham nas feiras livres do município de Trindade. Eles foram homenageados na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal da cidade. A homenagem partiu do deputado Cristiano Galindo. Nós nunca tínhamos recebido uma homenagem assim. Foi muito gratificante. A gente fica muito, assim, é uma gratidão pelo reconhecimento. É um privilégio estar aqui representando a classe, uma classe trabalhadora, que se dedica muito, eu me dedico muito, todos os feirantes se dedicam muito ao que fazem e isso é gratificante. Autoridades do município prestigiaram a solenidade, entre elas o secretário de Agricultura e Abastecimento, que na oportunidade destacou o trabalho importante dos feirantes para Trindade. Essas feiras que dão emprego, que é a renda para o nosso pessoal em Trindade. Nós temos hoje 20 feiras em Trindade, que é a maior quantidade de feiras do estado de Goiás. Então isso é muito importante para o nosso município. Para o deputado Cristiano Galindo, o reconhecimento engrandece o trabalho realizado pelos feirantes, além de ser um momento muito especial. São pessoas que são da cidade, que trabalham dia a dia, que acordam muito cedo. Então justamente por causa dessa excepcionalidade aqui na cidade de Trindade, meu coração bate mais forte, né gente? É uma homenagem da Lego aqui na minha cidade, em Trindade. Então o dia não poderia ser melhor. Agradecer a Deus e a todos que estão aqui, toda a equipe da Lego que está compondo aqui para a gente fazer essa bonita homenagem. Agradecer a Deus e a todos que estão aqui.